Mais uma trilhazinha na natureza, agora é a segunda parte, a parte da subida. Vai ficar um exercício diferente, um exercício na floresta. Hoje dentro da água, vamos subindo. Muito bom agora na parte da manhã, fazer minha caminhada na natureza, minha trilha. Vamos que vamos, essa é a segunda parte do vídeo, a parte da subida agora. Esse é o rio da ponte que caiu. O que está escrito ali? O que é? Minha eterna gostosa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só! Pã, pã, pã!